Bruno, conta pra gente como foi ganhar esse prêmio ontem da Bonsulcro. Foi muito importante pra gente, enquanto associação, esse reconhecimento de um trabalho que já vem sendo feito pelo menos há 5 anos. Sempre em parceria com a Solidariedad, inclusive todo o suporte, o desenvolvimento inclusive do Horizonte Rural na plataforma pra Cana-de-Açúcar. A gente fica muito feliz e isso é um incentivo pra gente continuar melhorando ainda mais. E como você enxerga daqui pra frente um programa como maneira de engajar os outros atores do setor, de comunicar as melhorias? Quais são as perspectivas do Top Cana pros próximos anos? Esse prêmio, além de tudo, ele vem como uma consolidação do sistema, da plataforma. E isso a gente acredita que vai trazer muito mais gente pra dentro e no curto espaço de tempo a gente vai conseguir desenvolver muito mais os produtores e a nossa associação de uma forma geral. E aí E aí Obrigado.